Se cuida, hein? Segunda-feira nós temos uma laje pra encher. Só vou dar uns tapas na cara do Cabeça Branca e já vamos no bar da Neide tomar umas. Hoje tu vai virar homem, seu frutinha. Tu tá te achando porque tu tem uma lancha, é? Agora eu vou torcendo o pescoço que nem uma galinha. Agora eu vou te educar, seu moleque. Toma uns tapinha nessa tua barriga mole. Outro tapinha, mais outro, e outro. Tá gostando? Bate que nem homem, mulher vagabunda. Ai, pai, pai! Ai, tá doendo!